Item 2, processo 48.500.578.2014.65 Reajuste tarifarinal de 2014 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte a partir de 17 de maio de 2014. Diretor relator, doutor André Pepitone. Inicial o relatório pelo parágrafo 7. Por meio da nota técnica 156 da SRE, datada de 7 de maio, a superintendência apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. E a Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou o relatório. Procuradoria. Que trata-se o processo de reajuste tarifário previsto no artigo 29.5 da Lei 8.987 e artigo 3º.18 da Lei 9.427, além de previsão no parágrafo 7º do contrato de permissão, a cláusula 7º do contrato de permissão dessa cooperativa. Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada. Aqui, senhores diretores, o contrato de permissão número 12 de 2008 previu que a primeira revisão tarifária se daria em 2012, o primeiro reajuste em 2013, sempre a data de aniversário, 17 de maio. Então, hoje nós estamos propossessando o segundo reajuste tarifário do primeiro ciclo da cooperativa. E o índice de reajuste tarifário aplicado às tarifas da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural de novo horizonte, a partir de 17 de maio, é de 15,18%, dos quais 10,95% corresponde ao cálculo econômico e 4,23% aos componentes financeiros. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela cooperativa, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da novo horizonte é de 24,98%, como ilustra a tabela. Então, na alta tensão, a variação será de 7,52%, na baixa tensão, 25,17% e o efeito médio aos consumidores, 24,98%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 15,18% e o efeito médio percebido deve-se, principalmente, à alteração do montante de receita da permissionária coberta pela CDE e ao recálculo da revisão extraordinária para considerar o resultado definitivo da revisão tarifária periódica de 2012 e o primeiro reajuste de 2013. Ressalta-se que, apesar do percentual ser elevado de reajuste, que tivemos como base de cálculo as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária, que aconteceu em julho de 2013. Foi quando a ANEL estendeu os efeitos da medida provisória 579, da prorrogação das concessões, os benefícios para as cooperativas. E o gráfico 1 apresenta a evolução da tarifa residencial da cooperativa Novo Horizonte no período de 2011 a 2014, sendo a que eu apresento, senhores diretores, são cinco trajetórias. Então, temos a comparação da tarifa fixada em 2011 da permissionária e reajustada pelo IPCA e pelo IGPM, a tarifa da supridora, que é a Companhia Nacional, que é a supridora da cooperativa, e a tarifa homologada e não aplicada. Então, esse gráfico em verde traticejado seria a tarifa homologada e não praticada em função das regras terem sido aprovadas posteriormente. O laranja é a variação do IPCA, o azul a variação do IGPM, bem próximo, em vermelho é a supridora da cooperativa Novo Horizonte, que é a Companhia Nacional de Energia Elétrica, e a linha em verde sólida, então, é a tarifa da cooperativa Novo Horizonte. Então, nós tivemos a tarifa de 2011, que foi replicada em 2012, replicada em 2013. Tivemos, posteriormente, os efeitos da revisão tarifária extraordinária em julho de 2013, onde a gente observa a queda das tarifas, e agora, com o resultado de maio de 2014, já contemplando a revisão, o primeiro e processando agora o segundo reajuste, nós temos o patamar final da tarifa. O que cabe observar, que em que pese o percentual isolado de efeito médio da variação tarifária ao consumidor, seja superior a 20%, é que a tarifa estabelecida, ela ainda é menor do que aquela praticada em maio de 2011, em maio de 2012, e ao longo do ano de 2013. E os fatores considerados no reajuste, a tabela 2 apresenta aqui a decomposição, no que diz respeito a parcelar, encargos setoriais variou 0,77%, e na parcelar, eu destaco a CDE. A contribuição na tarifa da cooperativa Novo Horizonte para a cota da CDE é de 0,47%. Então, senhores diretores, vocês podem observar que quando tratamos do processo da CDE, que é o estabelecer uma cota, havia uma expectativa de percentual, e ao longo dos processos que estão sendo deliberados, esse percentual se comporta de forma distinta entre as diversas distribuidoras e permissionárias. E um dos principais efeitos é o mercado de cada um. Então, no que diz respeito a Novo Horizonte, a cota da CDE é de 0,47%. A energia comprada de 0,98%, é oriunda da Supridora, a Companhia Nacional. E o transporte de energia, nesse caso específico, no que diz respeito a parcela A, é o que tem o maior impacto, com 2,72%. E no que, então, ou seja, a parcela A finalizada corresponde a 4,48%, e a parcela B a 6,47%, o que conduz, então, a um reajuste de 10,95%, e considerando os financeiros de 4,23%, finalizamos um reajuste com financeiro de 15,18%, sendo o efeito médio percebido pelos consumidores de 24,98%. Então, vamos aqui direto o que diz respeito a parcela A. O que mais influenciou a parcela A, eu estou no parágrafo 18, foi a variação do custo com o transporte e a compra de energia, na composição do IRT. Tais efeitos decorrem da mudança de metodologia de cálculo dos descontos que as cooperativas de distribuição de energia elétrica têm direito. Isso foi estabelecido no PRORET. Então, foi essa mudança de metodologia que o PRORET trouxe que impactou aqui em 2,72% o custo do transporte dessa cooperativa. Destaca, senhores diretores, que em relação à demanda que foram estabelecidas, novas tarifas de ponta e fora de ponta, até o atual processo tarifário, esse custo sempre foi precificado com base em tarifa única. E como estabelecido no módulo 8.1 do PRORET, o desconto aplicado sobre a TURCH em favor das permissionárias deve ser determinado, sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Esse mesmo submódulo estabelece que, para as permissionárias com atraso na realização da revisão tarifária, o cálculo do referido desconto será realizado no processo de reajuste tarifário, como é o caso da Novo Horizonte. O desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária, que é a nacional, e permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com o transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de modo que a receita requerida da permissionária não ultrapasse o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. E no caso da Companhia Novo Horizonte, a aplicação de tal metodologia resultou no desconto de 70%, sobre a tarifa FIO da distribuidora a ser paga pela permissionária em favor da sua supridora, a Companhia Nacional. Esse percentual de desconto é inferior ao que se tinha nas tarifas de suprimento estabelecida no momento de regularização da permissionária. Tal fato implica o aumento do custo do transporte, e aí a razão dos 2,72%, razão pela qual a variação desse custo tem impacto significativo na parcelada e se reajuste. A aplicação do desconto no reajuste tarifário da Novo Horizonte resultou em receita econômica correspondente a 120,80% da receita de referência da supridora, por consequente, as tarifas da permissionária são em média superiores à da sua supridora. E no que diz respeito à parcela B, senhores diretores, praticou-se aqui a mera atualização pela variação do IPCA, que foi de 6,40%, subtraída do fator X, que foi de menos 0,85%. Aqui cabe um destaque que para as distribuidoras a variação é do GPM, e para as cooperativas a variação, de acordo com as regras, já é o IPCA. E o gráfico demonstra a parcela de custos na composição da receita da permissionária, chama atenção para o gráfico 3, onde visualizamos aqui que o custo de distribuição representa 78,7% da tarifa, o de transmissão 3,4% e o de aquisição de energia 5,1%. E sobre os componentes financeiros a serem recuperados, destaca-se o ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária de 2012 e do reajuste tarifário de 2013. A SRE calculou o ajuste financeiro referente ao atraso na realização do processo de revisão tarifária, seguindo os ditames da resolução 5.5.4.2013, buscando captar a diferença da receita decorrente da prática das tarifas aplicadas e aquelas que deveriam ser verificadas. E o valor anual dessa diferença de receita foi apurado e atualizado mensalmente pela variação do IPCA até maio de 2014, totalizando um valor negativo de R$ 933.000,00 aproximadamente. E para manter a estabilidade tarifária, moderando os efeitos do atual e nos próximos processos tarifários da Novo Horizonte, propõe-se a consideração no reajuste de 2014 de 20% do valor apurado, ou seja, parcela no valor de R$ 186.000,00. O saldo remanescente deverá ser atualizado conforme critério estabelecido pela ANEL para consideração como componente financeira nos processos subsequentes. Sobre a comparação entre o pleito da empresa e o calculado pela área técnica da ANEL, a principal diferença reside na receita de referência que foi 1,5% inferior à da ANEL e nos custos de encargos setoriais, os quais não foram apurados de acordo com a legislação vigente, resultando em valores 16,15% superiores ao calculado pela ANEL. E no que diz respeito à subvenção da CDE, ou seja, aquele recurso que é pago pela Eletrobras para fazer frente às políticas públicas, como o desconto do gerador incentivado, do aquicultor, da tarifa rural, estabeleceu-se que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Novo Horizonte no período de 12 meses, a partir de maio de 2014 até o décimo dia 8 do mês subsequente, é de R$ 100.423. Logo, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-00578-2014-65, voto pela emissão de resolução homologatória como a Minuta Nexo a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da Novo Horizonte de 15,18%, a vigorar a partir de 17 de maio, de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Novo Horizonte pela Companhia Nacional, de fixar os valores da cota de CDE e de homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras no valor de R$ 100.423,20. é o voto. Em discussão? Leandro, é só uma dúvida que ocorreu aqui no esquadro item 14, quando decomponho o IRT. Eu vejo que lá no finalzinho do quadro, aí eu não sei se são as parcelas ou o total, porque partindo dos 15,18%, que é o reajuste tarifário no Alcon Financeiros, e somando 6,06 e 2,31, certamente essa soma aqui não chega a 24. Aí eu não sei se é o 24 que está errado ou se as parcelas, como o reajuste que será percebido é o 24, eu fiquei com essa dúvida. Talvez eu... Vou pedir para a SRE, Romil, fazer o esclarecimento. E aí só talvez para aproveitar um comentário também que eu faço, chama a atenção aqui, certamente está correto, mas talvez uma explicação também é para a disparidade entre o que vai perceber o consumidor de alta tensão, aí eu falo lá do quadrinho do item 10, que é alta tensão de 7,52, e o baixa tensão 25,17. É uma disparidade muito grande entre os diversos níveis de tensão. Talvez também coubesse aqui um esclarecimento. bom dia. Em relação primeiro aos efeitos da tabela do item 14, no caso da perfeccionária, em função dos recalcos que tiveram, por ter se postergado os processos de revisão e postulamento de reajuste, tem uma diferença muito grande entre o IRT e o efeito médio. Aí nesses casos a gente está preferindo fazer de forma multiplicativa. Então no quadro, na última linha, tem 1 mais 15%, vezes 1,6 e vezes 1,2. Que é o cálculo mais preciso. Aí dá exatamente os 24. Então assim, deixa de fazer uma leitura de somar e multiplicativa e a gente destacou a fórmula aí. Desculpa, não entendi. Pode falar de novo? Como há uma diferença muito grande, a gente prefere nesse caso mostrar, fazer um cálculo mais preciso, que é o multiplicativo. não uma conta de chegada. Então você vê, a última linha da tabela tem aqui, efeito médio de ser percebido pelos consumidores. É 1 mais 15%, que seria o IRT. Esse IRT está sendo feito sobre uma tarifa de IRT que foi ajustada em 6%. Então eu estou multiplicando por 1 mais 6%. E também tem esse efeito da CDE que todo processo tarifário a gente faz o cálculo de quanto é coberto pelo consumidor e quanto é coberto pela CDE. Também tem um efeito de 2%. Então é essa multiplicação que vai dar os 24%, não o somatório. A explicação está dada, mas não acho que seja, porque como aqui é um quadro que visa decompor o IRT, ou você faz um arredondamento nessas parcelas para a somatória da 24%, ou então tem que parar no 15% e fazer uma outra coisa, porque senão ninguém vai conseguir compor, entendeu? Então, como a finalidade aqui eu acho que é um pouco mais didática de ir decompondo, a explicação está clara, tecnicamente eu não estou questionando, mas eu acho que para efeito de demonstrativo não é apropriado. Ou você, de novo, faz, eu entendi que então deve prevalecer o 24,98% que eu não preciso, está claro na minha compreensão. agora, como eu estou realmente decompondo o valor, as parcelas têm que chegar ao todo. É, porque ser somado a 23,55%. É, ou então você... É a forma de apresentação o meu está... É, a forma de apresentação não é a mais adequada, você tem que trabalhar aqui para a apresentação desses números. De fato, esse processo a gente poderia ter feito isso. Agora, teve alguns outros processos anteriores que esse recalco da IRT deu um efeito de 18%. Então, a gente chamava atenção disso no início do voto. E, de fato, foi a diferença de 18%. adaptar essa variação 18 com forma somatória aí traz dificuldade. Mas, de fato, se fosse a área para significar... Eu não estou sugerindo a forma, mas eu digo assim, porque, se não, qualquer um que olhar aqui diz ter um equívoco na soma, né? Então, essa explicação que você deu que tecnicamente está clara, está correta, não estou questionando isso. Mas o efeito demonstrativo e a finalidade de colocar essa informação aqui, eu acho que ela fica prejudicada. Então, se não tiver como ajustar as parcelas para o todo bater, aí talvez pare no 15 e faça um cálculo apartado, né, do 24. Embora que ele colocou aqui o cálculo aqui embaixo, né, Romil? Nessa linha, ele colocou como é que procedeu o cálculo, né? Está confusa a apresentação. É isso. O problema é isso. Não é que está errado, está correto. Os números estão corretos, está explicado. Em relação à questão da mística de tarifário, é destacado no voto que isso reflete a abertura da principal superdora. Pela régua do ProRet, a gente usa a estrutura tarifária da principal superdora. Até então, o reajuste das tarifas se deu simplesmente aplicando o IRT. Então, era de forma linear. Então, desde 2011, a tarifa da PM sonora de cada classe de consumo, nível tarifário, tem sido simplesmente reajustada pelo IRT. E agora eu uso a estrutura da distribuidora. E, de fato, tem uma tendência, desde a revisão da Nacional, do BT crescer mais do que o AT. Então, estou com os números aqui, mas nós investigamos e daí reflete isso quando a gente observa agora, que o AT crescendo menos do que o BT. Explica melhor essa usar a estrutura da distribuidora, Tiago. Então, o processo das premissionárias, tiveram a revisão recentemente e até então o procedimento era eu pegar a tarifa que tinha sido homologada lá na regularização, achava o valor do IRT e aplicava esse IRT sobre todas as tarifas da permissionária, sem levar em consideração quanto que cada custo reflete para cada consumidor. Então, via sendo isso linear. Isso até esse processo tarifário que está sendo feito agora. E o procedimento que adota, em vez de ter toda aquela campanha de medida, achar as traícias de referência para as permissionárias é utilizar a estrutura da principal distribuidora, no caso da Nacional. Então, se a Nacional tem uma tarifa comparada com o que tinha hoje a permissionária de AT muito mais baixo do que o BT, eu vou observar isso agora. E chamou realmente atenção, nós investigamos e desde a revisão a Nacional vem crescendo mais o BT do que o AT. E não se imaginou fazer uma regra de transição. Ele é integralmente ajustado no processo, no primeiro reajuste depois da revisão. Isso, no primeiro reajuste. Quer dizer, o que era uma estrutura tarifária da permissionária agora migra para refletir a estrutura da distribuidora. Exatamente. E não fez o... Não, é isso. A permissionária agora observa a estrutura da distribuidora. É isso, né? da distribuidora. E aí não se imaginou fazer uma regra de transição, fazer isso de uma maneira mais gradual, porque realmente é muito impactante, né? Uma diferença aí de quase 20 pontos percentuais. Mas essa é a regra inclusive do processo tarifário das permissionárias. Exato. E será que essa tendência ela tem se verificada nas outras permissionárias? Aí depende dessa diferença? em algumas outras que eu relatei, não. Estava bem igual, não, estava bem igual. Mas depende muito da estrutura da supridora, se a supridora tem essa diferença, vai ter a diferença do mesmo jeito. Eu diria que é um dos casos dos mais impactados devido à diferença de estrutura da permissionária com a estrutura da distribuidora. Eu tive o caso da acertagem que era bem igual mesmo. Ok. Então é é a regra, né? Ok. Obrigado, Tiago. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. o programa que ele decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte de 15,18%, a vigorar a partir do dia 17 de maio de 2014. Esse IRT conduz a um efeito a ser percebido pelos consumidores de 24,98%, sendo 7,52% para os consumidores conectados em alta tensão e 25,17% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da permissionária pela supridora Companhia Nacional de Energia Elétrica, vigente entre 17 de maio de 2014 e 16 de maio de 2016. Fixar fixar o valor das cotas anuais da conta da CDE e do ProInfa, bem como dos níveis de desconto sobre a energia e o transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E, por último, omologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da permissionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, valor esse de R$ 100.423,20. Próximo item.